Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Lembrem-se, www.museudapelada.com Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o Ronaldinho Gaúcho. É lamentável o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho. Um jogador da estirpe dele, da qualidade dele, do talento dele, do renome internacional dele, estar detido no Paraguai por uso de passaporte falso. Junto com o irmão dele, Roberto Assis, que também foi um grande jogador, que inclusive jogou lá no meu Vasco da Gama. Enfim, o Ronaldinho Gaúcho tomou decisões muito erradas ao longo da carreira dele. Foi um grande jogador lá na Copa do Mundo de 2002, foi um jogador espetacular. Não foi o maior jogador da Copa, o maior jogador da Copa foi o Rivaldo. Aliás, o Rivaldo foi o maior jogador brasileiro em duas Copas, algo extremamente difícil. Ele foi o maior jogador da Copa de 98 e foi o maior jogador da Copa de 2002. Em 98 foi o maior jogador brasileiro da Copa, não o maior jogador da Copa, que foi o Zidane. E em 2002 ele foi o maior jogador brasileiro da Copa e foi o maior jogador da Copa. E em 2002 o segundo maior jogador da Copa foi o outro, o Ronaldo Fenômeno. E o terceiro maior jogador da Copa foi o Ronaldinho Gaúcho. Então, quer dizer, foi o terceiro maior jogador da Copa jogando muito, muita bola, inclusive decisivo, porque no jogo-chave da Copa, que foi contra a Inglaterra nas quartas de final, ele estraçalhou, ele fez a diferença. Então, jogadoraço. Em 2003, 2004 e 2005, o melhor jogador do mundo, jogando uma barbaridade. E em 2005, muita gente boa pensou que ele ia chegar no nível do Pelé e talvez ultrapassasse o nível do Pelé. E sem exagero nenhum, pelo quanto que ele estava jogando. Só que aí, né, gente, chegou o momento dele tomar uma decisão na vida, né? Ou ele ia ter um comportamento super profissional, super sério, super dedicado à profissão. E aí, ele podia chegar no nível do Pelé, ou ultrapassar o Pelé, ou pelo menos ficar próximo ao Pelé. Ou então, ele ia deitar em cima da fama e ia começar a ir pra farra, ir pra noitada, madrugada, bebida, sabe sei lá mais o quê, mulheres, ator, ter direito. E ele optou por esse segundo caminho. E aí, ele nunca mais foi o mesmo, o futebol dele caiu muito. E ele só teve brilharécos, né? Só chegou algo próximo a isso lá no Atlético Mineiro, em 2013, na Libertadores. Mas foi um período muito curto. Enfim, o Ronaldinho passou a ser sombra daquele Ronaldinho gaúcho que ele era em 2005. E ele virou uma caricatura de si próprio. Uma pena, porque ele podia ter sido muito mais do que foi. Agora, gente, sabe o que isso me faz refletir? Está um recado aí muito bem dado, muito claro para o Neymar, né? O Neymar tem que refletir muito sobre isso tudo. Por quê? Porque se não, toma muito cuidado, essa história vai se repetir. Vai se repetir claramente, né? Por quê? Porque o Ronaldinho de 2005 é o Neymar de 2016, né? Desde 2016, quando o Neymar estraçalhou lá naquelas Olimpíadas do Rio, daqui do Rio, e ganhou as Olimpíadas e saiu xingando todo mundo, né? Foi um péssimo vencedor. Pior do que não saber perder, não saber ganhar. Dali pra cá, o Neymar está fazendo a mesma coisa. Está fazendo muito parecido. Então, ou o Neymar vai seguir esse mesmo caminho do Ronaldinho Gaúcho, ou o Neymar vai tomar juízo e vai se reabilitar. Neymar, no teu caso ainda dá tempo, viu? Quem sabe você não se reabilita e toma o rumo certo, e aí você ainda vai poder exercer todo o teu potencial. Tem um detalhe aí, né? Neymar, você não é o Ronaldinho Gaúcho, tá? Você não tem potencial pra ser um novo Pelé. Mas você tem potencial pra ser muita coisa. Então, se você quiser se redimir, você ainda tem tempo. Agora, se você quiser seguir na atuada que você está, como o Ronaldinho seguiu, então você já sabe o que te espera. A decisão é tua. Tomara que você tome a decisão certa. Bom, gente, é isso. Um abração. E lembre-se, www.museudapelada.com Você não vai se arrepender.